Desenhando com materiais aleatórios, check! Eu tenho aqui uma canequinha cheia de materiais aleatórios. E pra poder fazer o desenho, eu vou usar os materiais que estão aqui. Vamos lá, pra fazer o esboço eu vou usar... Sem graça, lápis HB. Esboço pronto, agora bora sortear a line. A line será... Marcador metálico. Na real, isso aqui é muito bom pra fazer line. Pra pintar, a gente vai usar... Caneta gel. Me sinto na infância pintando tudo caneta de gel. Eu acho que tá ficando bem legal, agora vamos pra sombra. Vai ser com marca-texto. Os detalhezinhos finais eu vou fazer com fosca. E o resultado ficou assim. Mais de perto o meu sapinho, pra vocês poderem ver. Eu achei uma fofura e eu adorei os materiais que foram usados. Grabber. Grabber.